Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Cacimiro do canal Turismo com Cacimiro. Hoje nós estamos aqui na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, Brasil. Vamos aqui fazer um vídeo maravilhoso. Quero agradecer o seu carinho pela presença aqui no canal, viu? Turismo com Cacimiro. Quero pedir desde já que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que te ilumine, que te dê muita paz, muita saúde, viu? Fiquem com a gente, vai ser maravilhoso. Nosso vídeo hoje aqui na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Cacimiro 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 do estado de São Paulo.